O feedback que eu tenho dos clientes com relação ao trabalho da FH é muito positivo, que é um parceiro que traz muita credibilidade para o ecossistema SAP. Então, eu diria para você que o balanço do perfil da FH é muito bom no mercado e nos clientes que a gente atua. A FH é uma empresa que tem uma capacidade incrível de se reinventar. A qualidade das entregas dos nossos projetos comprovam isso a todo momento. Os diferenciais que eu vejo na FH são a parte técnica, eles têm uma equipe muito qualificada, tem uma estrutura muito boa, a estrutura de suporte que a gente também utiliza, ela é bem eficiente. Então, essas questões técnicas realmente para nós sobressaem bastante na FH. A FH é um parceiro que trabalha com a Stemak desde 2009, no finalzinho de 2009 para 2010, já são três anos de parceria. Onde a gente começou, buscou no mercado um especialista em nota fiscal eletrônica. E desde então a gente tem feito vários projetos nesta área e também abriu caminhos para outros projetos em outras áreas. Os diferenciais da FH dentro do grupo Boticário é o pronto atendimento, o conhecimento do nosso negócio e atualmente são considerados como nossa consultoria prime. Ou seja, todas as necessidades do nosso negócio a gente sempre está focando com a FH. Tem um corpo técnico com grande conhecimento, tanto do sistema quanto do nosso ambiente. Uma equipe super parceira, pessoas altamente capacitadas, uma facilidade incrível de relacionamento, seja não apenas com a equipe da TI, mas com a equipe do Boticário como um todo, usuários-chave, enfim, eles já são parte da empresa. A diferença é a robustez e a solidez na aplicação do trabalho, honestidade principalmente, na eficiência, em conhecimento técnico dos consultores, da equipe técnica que faz a construção das soluções, principalmente no Goepard, e na consultoria, assim, trazendo soluções que atendem com eficiência as nossas necessidades. Essa é uma dos diferenciais que a gente fez com que fechássemos sempre com a FH. Espero continuar construindo essa parceria que vem durando. Eu acho que o grande ganho da FH dentro da nossa empresa é o conhecimento que ele traz para o nosso grupo econômico, do conhecimento da localização no Brasil. Então, eu acho que o fortalecimento do Goepardo é a manutenção e a garantia de futuro dentro da SNR. Eu espero, no futuro, que a gente continue trabalhando com a FH, né? A gente tem boas experiências com eles, eles sempre nos atendem muito bem, estão sempre do nosso lado, né? Sempre nos apoiando, independente dessa questão comercial, eles têm uma atenção muito especial com a GetNet. Obrigado. 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 Obrigado.